O que a gente tem aprendido no meio do futebol é a gente tenta passar para os jovens, porque um dia ou outro eles vão passar muitas situações que a gente já passou. E a gente tenta, não só com ações, mas também com palavras, tentar mostrar o caminho certo, os certos conselhos para os jovens atletas e também aprendendo com eles, que são jogadores jovens que também têm ensinado bastante para a gente. Que tipo de conselho, que dica você acha que é importante? Ah, mais dentro de campo, um pouco de um posicionamento melhor, uma jogada que podia ser um pouco mais simples e a gente às vezes se complica em tentar fazer uma coisa muito absurda. Por exemplo? É, dentro de campo é mais ou menos isso. Na minha posição a gente costuma jogar muito mais simples, por jogar numa área de risco. Então, vai mais conselho em relação a isso, de posicionamento para os atletas dali e questão de comportamento também. A gente tenta passar algumas coisas, algumas coisas que a gente já viveu e deram erradas para que eles não passem por isso. Por exemplo? O futebol, ele te proporciona muita coisa extra-campo, principalmente em questão de noites, bebidas. E mais jovem a gente acaba se iludindo com isso e às vezes perde-se oportunidades por causa disso. E aconteceu na minha vida já e eu tenho tentado passar as experiências ruins que tive para que eles também não passem por isso. E durante os treinamentos tem alguma orientação? Então, vai mais em questão de posicionamento, como eu disse. A gente tenta posicionar os jovens atletas de uma forma melhor, escolher sempre a jogada mais simples, para que a gente não venha a dar nenhum prejuízo à equipe e sim a gente aprenda cada vez mais. Aprender cada vez mais, de um jogo para o outro, a gente vai aprendendo, vai observando, vai corrigindo, vai melhorando. Os erros, evidentemente, fazem parte, são inerentes ao ser humano. Mas do jogo para o Bragantino, para o jogo contra o Mogi, houve falhas novas, mas houve acertos novos também. Qual o balanço que vocês fizeram? É, cada jogo que a gente vem aqui falar do pós, a gente vai encontrar alguma coisa a ser melhorada, né? Mas o bom é saber que as que ficaram para trás a gente conseguiu corrigir. Que foi justamente o que eu toquei muito no ponto do jogo do Bragantino, foi que a gente sofreu quando a gente saiu da nossa característica. Eu acho que nesse jogo não, a gente, de uma certa forma, até correu alguns certos riscos, por manter a bola no pé. Mas foi isso que condicionou a equipe chegar também tantas vezes no gol adversário. Mas é claro também que ficam algumas lições, não pode entrar os cinco minutos de apagão que a gente teve no início do jogo. Foi realmente uma coisa que precisa ser melhorada. Eu acho que a gente também precisa de tirar mais a pressão do homem da bola, do adversário, que tem pensado bastante, tem chegado muito na nossa área. Mas isso aí são coisas que, como eu disse, vão ser trabalhadas, vão ser corrigidas, até que a gente possa chegar num certo nível aceitável aí para a equipe. Gladstone, o Caio Juan, jogador revelado pelo Botafogo, mas muitos torcedores ainda criticam o seu futebol. Mas ele sempre que entra, eu percebo que ele sempre mostra muita garra, muita vontade dentro de campo. No primeiro jogo ele recebeu algumas críticas, principalmente no primeiro gol da equipe do Bragantino. Eu queria que você falasse um pouquinho agora dessa dupla de zaga, Gladstone e Caio Juan. O que pode oferecer mais para o torcedor botafoguense? Como você está sentindo jogando um jovem jogador como ele? Eu tenho falado bastante do Caio, ele é um cara dentro do vestiário ali, é sensacional estar com ele. E é um cara também que está sempre aberto à aprendizagem. E a gente tem conversado muito para que a gente... Uma coisa que eu sempre toco no assunto com ele é falar, quanto mais a gente passar despercebido, para a gente é melhor. É porque é sinal que a equipe está indo bem, está tudo justinho. Então é isso que a gente tem consertado, tem conversado bastante para que essa dupla se entrose cada vez mais, a gente converse cada vez mais, para que dentro do campo a gente venha a dar resultados. Gladstone, boa tarde. Esse jogo contra o Volta Redonda teve uma alteração. Ele era no domingo às quatro, passou para a segunda às sete horas. Aumentou o tempo de preparação para esse jogo, mas diminuiu em relação ao outro final de semana. Para você, como é que você vê esse aumento de preparação para um jogo, mas diminuindo depois no jogo que, se não me engano, é contra o Joinville aqui em Ribeirão Preto? É difícil falar sobre essas mudanças, sempre refém disso, mas fazer o que? Eu acho que, é como você disse, a gente consegue recuperar melhor para o próximo jogo, mas também na semana seguinte a gente fica sem tempo para corrigir alguns erros que vão acontecer dentro da partida. Mas acho que é válido, esse é o Campeonato Brasileiro, a gente, o mais importante de tudo é estar focado em busca dos resultados e quando não der tempo de treinar, a gente vai tentar na conversa, nos vídeos, para tentar diminuir os nossos erros. Você, como até comentei com isso na sua apresentação, você participou das duas últimas séries Cs. A gente vai entrar na terceira rodada. Muito se falou de alguns clubes, por exemplo, o Mojimirim, que ia entrar por conta do rebaixamento no Paulista, ia ser um time frágil em relação ao Campeonato Brasileiro da Série C, o próprio Macaé. E são times que o Mojimirim ainda não ganhou, mas deu trabalho para o Botafogo e o Macaé venceu a equipe do Bragantino lá no Rio de Janeiro. Apesar de a gente ir para a terceira rodada, você já consegue ver que tudo o que foi falado não está acontecendo e você já consegue fazer uma análise dessa Série C ou ainda muito cedo? É, eu acho que ainda está cedo para dizer alguma coisa, mas a gente já deu para ver que vai ser um grupo muito nivelado. Eu tenho certeza que o Mojimirim é uma equipe que vai dar muito trabalho para quem vai subir, quem vai disputar a classificação. Já foi um time totalmente diferente daquilo que a gente viu no primeiro jogo e vai ser mais daqui para frente, não tenha dúvida disso. Eu acho que está muito nivelado, vai ser assim até o final e bato na atleta de novo. Acho que quanto mais regular nós formos, a gente tem grande possibilidade de classificar. Essa regularidade que você fala, ela passa pela obtenção de resultados também, não só questão tática, técnica, mas também de resultados. Olhando por esse prisma, o Botafogo está invicto. Jogou duas, empatou uma, venceu a outra. É possível manter essa regularidade, principalmente jogando fora de casa, contra o Volta Redonda nesse caso? É possível, é possível. Muito difícil a gente manter isso até o fim da competição, mas por que não correr atrás disso? Acho que a gente vive de desafios, o jogador gosta de desafios, e eu acho que esse é um desafio que a gente tem, quem sabe? A gente conseguir bater o recorde, sei lá, manter essa regularidade por um bom tempo. Mesmo sabendo que vai ser muito difícil, tem, como eu disse, é uma chave muito regular, é uma chave muito difícil, está se mostrando isso, mas a gente vai em busca dos nossos objetivos. O Botafogo tem aí, passo a passo, ido com calma, com os pezinhos no chão, sabendo das nossas qualidades, trabalhando em cima dos nossos erros, mas sempre em busca dos resultados, e é isso que essa equipe vai lutar até o final. Pela primeira vez jogando no Santa Cruz, na vitória de 2 a 0 em cima do Mojimirim, como você sentiu o gramado do estado de Santa Cruz, o estádio, o que você achou da torcida botafoguense? É muito bom, é a primeira vez que eu joguei, muito bem recebido aqui pelos torcedores, pela imprensa, por todos, muito feliz com isso, e de ter feito também um bom jogo, ter estreado com vitória dentro de casa, foi bom, o estádio é muito aconchegante, também tem uma acústica boa, espero que a gente possa trazer mais torcedor, acho que isso é papel nosso, enquanto as coisas dentro de campo estão surtindo bem, o torcedor compra a ideia e vem junto, e eu acho que essa casadinha vai ser boa aí com a gente. Tchau! Tchau!